Música Aqui é já chegando aqui no Morro da Igreja Só que a estrada tá péssima cara, péssima Muito buraco, muito buraco Só carro 4x4, cara, brincadeira não Bate tudo, cara da cratera aqui Ninguém tá cuidando dessa porcaria Olha só buraco Olha só, muito buraco, cara Muito buraco, muito buraco Olha só Cancelar Mática tá também Caramba, muito buraco Cara, brincadeira não Pô, você não tem condições de manter a estrada, então fecha isso aqui, cara Rapaz, isso é um atentado Um lugar de turismo que os caras deixam chegar a esse ponto que chegou Caramba Caramba Brincadeira, cara É um desleixo, cara Olha só, tudo buracado a estrada Muito triste, cara Vim alguns anos atrás aqui, só que era direitinho Tudo buracado Tchau, tchau Obrigado.